Dia 22 de janeiro de 2022 Louvado seja o Senhor, trata-se da carta às águias a reunir-se do irmão Joseph Branham do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva clamante e alegre, nós estamos na Palavra e a passar o melhor momento das nossas vidas, com ensinamento, consagração e revelação. Não há nada mais importante do que ouvir a voz de Deus nas fitas. Esta mensagem é tudo para nós. Ela nos dá uma satisfação completa. A única coisa que consegue saciar a sede da nossa alma é ouvir Deus a nos falar através do seu profeta. Cada dia, Ele nos dá mais revelação de si mesmo e de nós próprios. Uma nova garantia mais profunda de que, ao apertarmos o play, nós estamos a ouvir Sua Palavra e nós estamos a fazer exatamente tal como Ele nos ordenou que nós fizéssemos. Nós somos Suas ovelhas e a ovelha não pode se conduzir a si mesma. Ela tem que ter um líder. E o Espírito Santo está a nos conduzir a si mesmo. Sua voz a pregar as palavras da infalibilidade nas fitas. Nós não estamos todos a ouvir estas mensagens juntos por acaso. Ele nos escolheu a nós. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Há alguma razão. Nós não podemos evitar isso. A mensagem nas fitas é tudo que a noiva quer. Ao ouvir-la, ela está a nos conceder a mão forte da fé para nos agarrarmos e crermos em toda a palavra. Por que é que nós cremos que é tão importante para todos os que se chamam a si mesmos de noiva de Deus em ouvirem as fitas? A palavra claramente nos diz que a própria Bíblia foi escrita pelos profetas. Ela não era os pensamentos deles. nem as ideias deles. Mas o Espírito Santo moveu-os a escrever a Bíblia. A Bíblia também nos diz que o Senhor Deus não fará nada até que Ele revelar Sua palavra ao Seu profeta. Os outros podem pregá-la e proclamá-la, mas eles podem apenas dizer o que o profeta de Deus já disse. Se vocês creem que William Marion Branham é o sétimo anjo mensageiro de Deus confirmado, então, o que Ele disse nas fitas não são as palavras dEle, mas os próprios pensamentos do próprio Deus expressado. Vocês estão a descansar o vosso destino eterno em cada palavra que Ele pregou nas fitas. Porque vocês creem que isso é o assim diz o Senhor. Ela não pode ser acrescentada ou retirada nem precisa de interpretação. Trata-se do Filho do Homem a pregar através do homem que Ele escolheu para cumprir Sua palavra. A verdadeira naiva sabe a importância de ouvir as fitas. Para nós, as fitas são o maior e todos os outros ministérios são menores. Cada um deve perguntar a si mesmo se o destino eterno dEle depende de crer em toda a palavra que o profeta de Deus pregou. Se eu creio que isto é a voz de Deus a pregar e a chamar Sua noiva, então não há nada mais importante do que apertar o play. Porque eu vou ser julgado por cada palavra que o profeta de Deus disse, não pelo que algum homem repetiu a respeito daquilo que o profeta de Deus disse. Se vocês creem que vocês precisam mais do que as fitas, então não seria tão importante para vocês colocarem ênfase na escuta das fitas. Mas, mais importância, no ministério, vocês somente podem ter um único maior. Enquanto nós ouvirmos a fita neste domingo, o próprio Deus falará connosco e nos dirá que nós possuímos o título de propriedade incontestável da vida eterna. Nós possuímos tudo o que Adão e Eva perderam. Isso nos será trazido em revelação e da mão de Deus por vindicação. depois, Ele nos dirá o que se passou no céu. Em como o próprio Jesus tirou o livro, abriu o céu, depois o enviou ao profeta que ele escolheu e disse-lhe para o dar à sua noiva. Que alegria! Todo na terra e no céu nos ouvirá a gritar e a berrar enquanto nós vermos nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O irmão Branham disse e ele tomou o livro Glória! Abriu o livro e abriu os celos e o enviou até a terra ao seu sétimo anjo para o revelar ao seu povo. Aí está! Oh, que maravilha! O que aconteceu? Os berros, os gritos, os aleluias, o ungido, o poder, a glória, a manifestação. E o velho João que estava lá de pé, nosso irmão a chorrar porque ele disse tudo no céu, tudo na terra e tudo no mar me ouviu gritar amém, amém, bênçãos, honra, e autoridade e poder sejam para aquele que vive para todos sempre. o irmão Joseph continua, onde vocês podem ouvir esta grande revelação? Unicamente nas fitas. Há simplesmente algo especial para a noiva quando eles ouvem o próprio Deus pregar através dos lábios humanos e lhes dizer vocês são a minha noiva amada. Venham sentar na presença do Espírito Santo ao apertar o play. No domingo, às 12 horas em ponto, o horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvirmos o seu sétimo anjo mensageiro anunciar a brecha entre as sete eras da igreja e os sete selos. Do dia 17 de março de 1963 à noite. Nós vamos gritar e nos alegrar e dizer aleluia. Irmão Joseph Dannem. Escrituras para ler em preparação para a escuta da mensagem são Levítico capítulo 25 versículo 47 até 55. Jeremias capítulo 32 versículo 1 a 15 Zacarias capítulo 3 versículo 8 até 9 Zacarias capítulo 4 versículo 10 Romanos capítulo 8 versículo 22 23 e 23 Efésios capítulo 1 versículo 13 e 14 e Efésios capítulo 4 versículo 30 Apocalipse Apocalipse capítulo 1 versículo 12 até 18 e o capítulo 5 de Apocalipse Apocalipse capítulo 10 versículo 1 até 7 e Apocalipse capítulo 11 versículo 18 até a próxima vez se o Senhor quiser Shalom e que Deus vos abençoe nós nos encontaremos amanhã às 12 horas em ponto horário de Jeffersonville e estaremos a nos alegrar e a berrar e a gritar aleluia amém que Deus vos abençoe as or as o as